Vai! Ai! Vamos! Bora! 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 Vem, vem, vem! Vem, vem! Droga! Boa! Vai! Vai! Vem! Deixa, xadrô! Toque! Não é pra usar coisa! Eu também tô! Vai! Boa! Boa! Vai! Vai! Vem... Vem me! Vem me! Vem me! Vem! 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 Vem me! Vem! Vem aí o Randov aí, ó O jogadorzão estilo Internacional Número 7, ó O jogadorzão estilo É o Iago treinando lá atrás E o Randov na frente Levando o bonézinho ali dos outros